A lei que torna mais rígidas as penas nos casos de violência contra crianças e adolescentes foi aprovada no Senado Federal. O texto torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. É de grande relevância social a aprovação desse projeto de lei que logo, logo estará aí em vigência para o nosso país. Por quê? Porque ele torna mais incisiva, ele torna mais efetiva algumas sanções, algumas penalidades em relação aos crimes praticados contra a criança e o adolescente, esse adolescente menor de 14 anos. Então, havia essa necessidade dessa ampliação dessas penalidades e a criação também de tipos penais, para a proteção, para a garantia dessa proteção integral e integrada dessa criança e desse adolescente em nosso país. A proposta foi batizada de Henri Borel, em homenagem à criança de 4 anos, que foi espancada e morta pela mãe e pelo padrasto em março do ano de 2021. Crime que chocou a todo o país e aconteceu no estado do Rio de Janeiro. No Piauí, um dos casos mais recentes e que chocou a população foi o assassinato do bebê Wesley, que tinha um ano e nove meses. Foi morto pelos pais e pelos avós queimado, durante um ritual. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro do ano de 2021, em Teresina. Com a aprovação dessa nova lei, ele passa a ser caracterizado também, ainda que essa mãe mate esse filho fora desse estado puerperal, tendo aí, inclusive, um agravamento dessa pena. Se esse crime for praticado com uma vítima, uma criança ou adolescente que seja deficiente ou que tenha alguma doença que a torne ali mais vulnerável, a pena também passa a ser dobrada. E, sendo um pai, sendo qualquer um dos genitores, alguém que conviva, faça parte da convivência dessa criança, desse adolescente, tem aí um aumento de pena até dois terços. Segundo a advogada, essa lei terá tanto êxito quanto a lei Maria da Penha. Nós temos aqui a pretensão que tem até uma dimensão maior, um alcance maior, porque vários segmentos da sociedade estão ali envolvidos com esse processo. O rigor em atendimento, em socorrer essa vítima, criar medidas cautelares para que haja essa prevenção dessa criança, a ideia é que a gente consiga, inclusive, ampliar aí o alcance dessa proteção.